Presidente Lula recebe hoje o presidente da Itália no Palácio do Planalto. Os dois países comemoram 150 anos da imigração italiana no Brasil. Avanços na imunização. Brasil sai da lista dos 20 países com mais crianças não vacinadas no mundo. Mais médicos. O Ministério da Saúde abre hoje inscrições para 196 novas vagas para o programa. Apoio ao Rio Grande do Sul, prorrogado prazo para prefeituras cadastrarem novas famílias no auxílio-reconstrução. Segunda-feira, 15 de julho, o Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao Canal GOV. Lembrando que você pode também nos acompanhar ao vivo pelas redes sociais. O presidente Lula recebe hoje o presidente da Itália, Sérgio Matarella, que está em visita oficial ao Brasil. Então vamos ao vivo, direto para o Palácio do Planalto, conversar com a repórter Jéssica Gonçalves, que tem mais informações pra gente. Bom dia, Jéssica. Oi, Vanessa, muito bom dia pra você. Bom dia pra você que nos acompanha. Olha, essa é a primeira visita de um presidente da Itália em 24 anos e acontece em comemoração aos 150 anos da imigração italiana no Brasil. Aqui em Brasília, Sérgio Matarella terá logo mais às 11 horas da manhã uma reunião de trabalho com o presidente Lula. Eles vão discutir as relações bilaterais e temas das conjunturas regional e global, como o diálogo entre a presidência brasileira do G20 e a presidência italiana do G7, a aliança global contra a fome e a pobreza e a reforma das instituições de governança global. Ainda durante a visita, os dois devem assinar um acordo sobre carteiras de habilitação e memorandos de entendimento entre a Embrapa e a Universidade de São Paulo com a Universidade Italiana de Turim. Após a cerimônia, Lula vai oferecer um almoço à Matarella no Palácio do Itamaraty. O presidente italiano fica no país até a próxima sexta-feira, dia 19, e também vai visitar as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e o estado do Rio Grande do Sul. Agora, voltando a falar da agenda do presidente Lula, hoje aqui no Planalto, neste momento ele participa de uma reunião com membros do primeiro escalão do governo, entre eles os ministros da Casa Civil, Rui Costa, da Fazenda, Fernando Haddad e da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, além de líderes do governo no Congresso Nacional. À tarde, ele recebe aqui no Planalto o secretário especial para assuntos jurídicos da Casa Civil, Substituto, Marcos Rogério de Souza, e a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. Vanessa, volto com você. Jéssica, neste fim de semana, o presidente Lula se manifestou sobre esse atentado contra o ex-presidente norte-americano, Donald Trump. Conta pra gente. Exatamente, Vanessa. Pelas redes sociais, o presidente Lula afirmou, abre aspas, o atentado contra o ex-presidente Donald Trump deve ser repudiado veementemente por todos os defensores da democracia e do diálogo na política. Disse ainda o que vimos hoje é inaceitável. Fecha aspas. Bom, o vice-presidente, Geraldo Alckmin, também se manifestou, chamou de lamentável o atentado contra o ex-presidente. Disse ainda que a democracia se faz com ideias, debates e votos, nunca com tiros e violência. Em nota, o Itamaraty condenou o atentado contra o ex-presidente dos Estados Unidos, manifestou repúdio e desejo de pronta recuperação a Trump. E acrescentou que o Brasil reafirma ser inaceitável qualquer forma de violência política em sociedades democráticas e acompanha com atenção o pleno esclarecimento dos fatos. Vanessa? Ok, Jéssica. Obrigada pelas informações. Bom trabalho pra você. E sobre o ataque de Israel à faixa de Gaza, o presidente Lula afirmou pelas redes sociais que o governo de Israel segue sabotando o processo de paz e o cessar-fogo no Oriente Médio, com um bombardeio que fez mais de 90 vítimas fatais e quase 300 feridos em tendas que abrigavam crianças, idosos e mulheres. Lula defende um cessar-fogo e a paz na região e disse que todos os esforços devem estar centrados na garantia da libertação dos reféns israelenses e no fim dos ataques à faixa de Gaza. Vamos mudar de assunto, falar do Bolsa Atleta, o maior programa de patrocínio individual de esportistas do planeta. Já são duas décadas de uma trajetória marcada por conquistas e histórias de sucesso. Mais de um bilhão e meio de reais foram investidos em 37 mil atletas que puderam se dedicar com exclusividade e tranquilidade ao esporte. O Bolsa Atleta é considerado hoje um orgulho para o Brasil. Um exemplo de política pública que mostra que o nosso país está no rumo certo. Na Marcha Atlética Masculina, a medalha de prata é do Brasil! Prata na Marcha Atlética nos Jogos Pan-Americanos de 2023, caiu bom fim. Começou no esporte silo, treinado pelos pais. Em toda a carreira, ele coleciona diversos títulos e agora se dedica para conquistar uma medalha nos Jogos Olímpicos de Paris. 2023 foi o melhor ano da nossa carreira, a gente conseguiu repetir boas marcas em 2024. Então, isso nos dá confiança. Então, é com a esperança, né? A expectativa, né? E com a esperança que a gente possa fazer um bom resultado. Para manter a rotina de treinamentos e se dedicar exclusivamente ao esporte, Caio conta com Bolsa Atleta. Ela faz parte da minha história, porque foi o meu principal apoio. Estou indo para a minha quarta Olimpíada como meu principal apoio. Então, é claro que a minha confederação me ajuda, o comitê olímpico, a aeronáutica. São os pilares que sustentam a minha modalidade, o esporte no Brasil. E a Bolsa Atleta sempre foi o principal. Onde eu digo que programa bom é o que dá oportunidade. Então, quando me dá a oportunidade de eu poder mostrar o meu talento, para eu evoluir, crescer, mostrar os meus resultados, representar o país. Então, para mim, é gratificante. Então, ter toda essa estrutura, eu tenho que ser grato, né? Então, quando você fala de Bolsa Atleta, eu falo de gratidão. Criado há 20 anos, o Bolsa Atleta é considerado o maior programa de patrocínio individual de esportistas do mundo. O programa oferece bolsas para atletas de alto rendimento que disputam em seis categorias. Os atletas de base, os estudantes, aqueles que concorrem em disputas nacionais e internacionais, olímpicas e paralímpicas. E também os atletas de ponta, aqueles que concorrem às medalhas. Esses recebem o Bolsa Pódio. No ano de criação, o programa beneficiou 975 esportistas. Já neste ano, mais de 9 mil atletas foram contemplados. O orçamento atual previsto é de 162 milhões de reais. Ao todo, desde que foi criado, o programa já investiu mais de 1 bilhão e meio de reais em mais de 37 mil atletas. Isiane Marques foi atleta da Seleção Brasileira Feminina de Basquete. Hoje, ela é secretária nacional de esportes de alto rendimento do Ministério do Esporte. No passado, ela recebeu o Bolsa Atleta e agora está à frente da secretaria, que cuida do programa. O Bolsa Atleta é um grande estímulo para o atleta porque ele sabe que ele tem um pagamento ali mensal, 12 meses, aquelas parcelas vão cair dependendo de qualquer coisa. Então, é uma segurança para o atleta para que ele possa desenvolver suas habilidades físicas, mentais, enfim, tudo o que ele precisa para se manter no alto rendimento. E se a gente falar, por exemplo, dos atletas da base, para que eles cheguem ao alto rendimento. Quatro anos depois da criação do Bolsa Atleta, vieram os primeiros resultados. Em 2008, bolsistas da Seleção Brasileira Feminina de Futebol conquistaram a medalha de prata em Pequim. O primeiro ouro de uma bolsista veio em 2012, com Sara Menezes no judô. Com o passar dos anos, os resultados da importância do Bolsa Atleta ficam mais claros. Nos Jogos de Atenas 2004, o Brasil terminou a competição com 10 medalhas, 5 ouros, 2 pratas e 3 bronzes. Quatro anos depois, em Pequim 2008, o total foi de 17 medalhas, sendo 3 ouros, 4 pratas e 10 bronzes. O número total se manteve em Londres 2012. Em 2016, durante os Jogos Olímpicos do Rio, um resultado ainda melhor, 19 medalhas, sendo 7 ouros, 6 pratas e 6 bronzes. Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, o Brasil superou o recorde de medalhas conquistadas. Foram 21, com 7 ouros, 6 pratas e 8 bronzes. Quando nasceu, Sérgio teve que ir para a incubadora. O aparelho não teve a oxigenação necessária e ele ficou com paralisia cerebral. Aos 13 anos, após um acidente, Sérgio também perdeu os movimentos do braço direito. Para ajudar na reabilitação, ele começou aulas de hipismo. O que era terapia, virou paixão, esporte e sessão. Agora, ele é atleta paralímpico de adestramento e conta que só consegue manter a rotina de treinos por causa do Bolsa Atleta. Esse programa é muito legal porque ele dá a sustentação mínima que um atleta precisa para tentar buscar a medalha para o país. O Bolsa Atleta também mudou a cara do esporte paralímpico brasileiro. Em 1996, o Brasil figurava no 37º lugar do ranking mundial de paradesporto. No ano de criação do Bolsa Atleta, em 2004, em Atenas, o país terminou a competição em 14º lugar, com 33 medalhas, sendo 14 ouros, 12 pratas e 7 bronzes. Em Pequim, 2008, pulou para 9º lugar, com 47 pódios, 16 ouros, 14 pratas e 17 bronzes. Em Londres, passou para 7º lugar, 43 medalhas, 21 ouros, 14 pratas e 8 bronzes. No Rio, em 2016, 90% dos competidores eram bolsistas e conquistaram um recorde de 72 medalhas, sendo 14 ouros, 29 pratas e 29 bronzes. Já em Tóquio, em 2021, o Brasil terminou os jogos em 7º lugar, com 72 medalhas. E no ano que o Brasil se prepara para batalhar por mais medalhas em Paris, o governo federal aumentou em 10% o benefício, que estava há 14 anos sem reajuste. 9.075 atletas olímpicos e paralímpicos foram beneficiados com a medida. Agora, as bolsas variam entre 410 e 16.629 reais. O empresário não tem nenhuma obrigação de olhar para um atleta que não tem medalha de ouro. Mas o Estado brasileiro e o seu governo, eles têm que olhar para todos os atletas e mais para aqueles que podem, no futuro, ganhar medalha de ouro, se eles tiverem condições de praticar esporte. Quando o Fufuca me comunicou que ficou 14 anos sem reajuste, é impensável. Nós estamos num processo de reconstrução da quase tudo que foi destruído. Nós fomos obrigados a reconstruir tudo. Então, nós fomos com quase 17 meses reconstruindo e eu posso dizer para vocês hoje, antes de vocês embarcar para Paris, está reconstruído e o Brasil está preparado. Preparado para respeitar os nossos atletas, preparado para reajustar o bolso atleta e preparado para contribuir com que o Brasil seja um país que tenha nas disputas a maior quantidade de medalhas que for possível ganhar. Esse ajuste vai me ajudar a manter a estrutura que a gente tem. A estrutura é cara, né, no esporte de alto rendimento. Isso aí vai dar mais condições para os atletas que estão no programa. Outra novidade é o Bolsa Atleta Maternidade, que garantiu às atletas mulheres que continuem recebendo benefício por 15 meses, 9 da gravidez e mais 6 da licença maternidade. Neste ano, pela primeira vez, os editais do programa passaram a incluir também atletas surdos, guias e auxiliares do esporte paralímpico. Para quem não sabe, há algumas modalidades esportivas que o técnico vive praticamente a vida daquele atleta. O técnico do Bolsa, o técnico que faz o auxílio ao atleta deficiente visual no atletismo, eles não eram olhados. E a gente, pela primeira vez, colocou eles como beneficiários e acreditamos que é o caminho certo. Se você pegar os números, você vai ver o tanto que é um investimento, né? A gente sabe que esporte não é ciência exata. Então, esse investimento que você pode contabilizar no final com resultados, eu não posso falar para você que, ah, se não tivesse, eu ia conseguir ganhar. Porque foi um parceiro, né? E quando tem parceiro, você nem pensa, sabe? Ah, se não tivesse, tá ligado? É um parceiro que me levou, que veio junto. Então, essa história faz parte da minha história. Veja a seguir, o Brasil sai da lista de países com menos crianças vacinadas e o programa Mais Médicos abre inscrições para novas vagas. Voltamos em instantes. Estamos de volta. Vamos falar da imunização das crianças em 2023. Isso porque o Brasil conseguiu sair da lista dos 20 países com mais crianças não vacinadas no mundo, segundo dados da Organização Mundial da Saúde e do Fundo das Nações Unidas para a Infância. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, falou sobre essa reversão da queda da cobertura vacinal. O número de crianças que não receberam nenhuma dose da vacina DTP, que protege contra difiteria, tétano e coqueluche, caiu de 418 mil em 2022 para 103 mil em 2023. Isso é o resultado do Movimento Nacional pela Vacinação, que iniciamos em fevereiro de 2023, logo que assumimos a gestão sob a liderança do presidente Lula. O Zé Cotinha viajou pelo Brasil, levando a mensagem de que vacinas salvam vidas. Hoje, com o reconhecimento da Unicef e da Organização Mundial da Saúde, confirmamos que o Brasil se destacou com a retomada das coberturas vacinais. É a avaliação positiva do nosso país. O Movimento pela Vacinação venceu, com a volta da ciência, da confiança da população brasileira nas vacinas do nosso Sistema Único de Saúde, do SUS. E o Ministério da Saúde abre hoje as inscrições para 196 novas vagas no programa Mais Médicos. O cadastro pode ser feito na página oficial do programa, maismedicos.gov.br, até sexta-feira, 19 de julho. A ministra Anícia Trindade falou sobre esse novo edital. Serão agora mais 196 médicos, prestando assistência à saúde para os povos tradicionais, com a expectativa de chegarmos, após esse edital, a mais de 700 médicos. Um feito histórico para a saúde indígena do Brasil. Das vagas ofertadas, 27 são para o território anumano, reforçando o conjunto de ações do governo federal para garantir a assistência naquela região. Os médicos interessados podem se inscrever, de 15 a 19 de julho. As informações estão disponíveis nos canais oficiais do Ministério da Saúde. É o sentimento da união e reconstrução que faz o Brasil avançar. E por falar em investimentos em saúde, está sendo construído em Belo Horizonte, o Centro Nacional de Saúde, que deve começar a operar em 2026. O complexo é uma parceria da Universidade Federal de Minas Gerais com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que investiu aí 50 milhões de reais na unidade. Na sexta-feira, a ministra Luciana Santos visitou as obras e anunciou avanços importantes para a saúde. Nós vamos produzir, já está na sua fase madura, a primeira vacina contra a Covid genuinamente brasileira. E até aqui, a pesquisa e desenvolvimento para a leishmoniose, também para a dengue. Ou seja, é o Brasil se tornando autônomo nos insumos farmacêuticos ativos, nas vacinas. Ou seja, na direção de a gente dominar e superar o atraso tecnológico e essa dependência que chega a 20 bilhões de reais de déficit na banança comercial. Então, vamos aproveitar e conhecer outros importantes investimentos e ações do governo federal em Belo Horizonte. Você confere comigo, navegando na plataforma Comunica.br, que mostra com transparência os investimentos federais em todo o país. Vamos dar uma olhada, então. A capital mineira tem mais de 2 milhões e 300 mil habitantes, de acordo com o censo do IBGE de 2022. São muitos os investimentos federais na área de ciência e tecnologia no município. Desde 2023, o governo já liberou mais de 138 milhões de reais para projetos de inovação em BH. A capital mineira tem atualmente 1 milhão de trabalhadores com carteira assinada. 50 mil novas vagas de emprego foram criadas na cidade desde janeiro de 2023. E nada menos que 2.700 estudantes de Belo Horizonte foram beneficiados em 2023 com bolsas do ProUni. Você pode saber tudo o que o governo federal está fazendo em Belo Horizonte, em Minas Gerais ou em qualquer outro estado ou município brasileiro, navegando na plataforma Comunica.br. Basta acessar gov.br barra Comunica.br e ficar por dentro das ações e dos programas federais em todo o país. E o Ministério do Trabalho e Emprego começa a pagar hoje o sexto lote do abono salarial aos trabalhadores nascidos em setembro e outubro. Quem traz os detalhes para a gente é Dimas Soldi, direto de São Paulo. Bom dia, Dimas. Quantas pessoas devem receber o benefício? Oi, Vanessa. Bom dia a você, bom dia a todos. Olha, mais de 4 milhões e 200 mil trabalhadores vão poder receber o abono salarial a partir de hoje. Como você disse, tem direito agora os nascidos em setembro e outubro. O valor do benefício varia de R$ 118,00 a R$ 1.412,00, dependendo do número de meses trabalhados no ano base de 2022. O valor total pago agora é de R$ 4,5 bilhões. Além disso, para o Rio Grande do Sul, por conta das enchentes, o abono continua sendo antecipado. Então, quem deveria receber no mês de agosto já vai poder receber o abono a partir de agora. Mais de 5 mil trabalhadores são beneficiados com esse adiantamento no estado gaúcho. Tem direito ao abono salarial o trabalhador cadastrado no PIS-PASEP há pelo menos 5 anos, que tenha recebido até dois salários mínimos por mês e que tenha trabalhado no mínimo um mês no ano base de 2022. Vanessa. Ok, Dimas, obrigada pelas informações. Bom trabalho para você em São Paulo. Modernizar as pequenas e médias empresas para gerar crescimento econômico. Esse é o objetivo do governo federal por meio do programa Brasil Mais Produtivo. Para alcançar essa meta, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços está investindo R$ 2 bilhões. Veja agora como foi um evento realizado em Brasília para promover essa iniciativa. O novo Brasil Mais Produtivo foi criado em novembro do ano passado para capacitar pequenas e médias indústrias para o processo de digitalização. Em maio deste ano, para acelerar o engajamento das empresas, o programa começou um giro pelas regiões do país. Serão investidos R$ 2 bilhões até 2027 para o projeto de engajamento digital. Os eventos já ocorreram em Fortaleza, Belo Horizonte e Belém. E já tem mais 27 cidades agendadas. A ideia é explicar as vantagens da mudança com o apoio federal. Vantagens que essa empresária do setor de tintas já contabilizou depois de aderir ao programa. O Brasil Mais Produtivo trouxe aquele braço que realmente hoje o empresário precisa, que são braços para poder movimentar e nos tirar um pouco daquele peso nas costas. Então, a minha redução foi 42,62% de aumento de produtividade e 93% nós tivemos de redução de movimentação. Então, assim, foi algo fantástico. Nesses encontros, são promovidos atendimentos presenciais de técnicos do Senai, Sebrae e BNDES. Os empresários locais são apresentados ao programa e, a partir da inscrição, passam a receber consultorias, informações atualizadas, capacitações e ofertas de soluções. E a ideia é receber financiamento para pesquisa de inovação, para expandir a produtividade e competir no mercado internacional. É preparar as empresas para que elas possam competir nos mercados globais, aumentando a produtividade, aumentando a eficiência energética, reduzindo custos e digitalizando os seus processos. A proposta do programa é ajudar a indústria nacional a promover a transformação digital e assim estimular o crescimento econômico do país. O governo federal está investindo mais de 2 bilhões de reais para atrair cerca de 200 mil empresas para a era das inovações tecnológicas, por entender que é o caminho para ampliar a produtividade e a competitividade do setor. E após passar por vários estados, o evento que promove o novo Brasil mais produtivo chega à Brasília. Nós só temos 20% de digitalização. Ela vai fazer diferença. Transformação digital, redução de custos, aumento de produtividade, eficiência energética, capacitação, conquistar mercado e uma boa parceria. Agora, os pequenos e médios empresários do Distrito Federal terão oportunidade de aderir ao projeto de modernização do Parque Industrial Brasileiro e alavancar os seus negócios. Esses eventos, coordenados pelo Ministério do Desenvolvimento, têm a meta de alcançar 93 mil empresas. Por meio da plataforma de produtividade, todos os participantes terão acesso ao conteúdo do sistema de digitalização, que gera maior produção e menos desperdício. A gente está preparado para a digitalização. É você trazer a potencialização de alguns sensores, alguns métodos simples para você potencializar o que é a sua produtividade. E depois, os seus colaboradores já treinados, já mapeados, eles serão braços para que isso realmente seja possível. E mais benefícios estão sendo finalizados pelo governo federal para auxiliar a indústria nacional a gerar mais emprego e renda. LCD, Letra de Crédito de Desenvolvimento. O presidente Lula deve estar sancionando, provavelmente, na próxima semana ou na outra. Nós temos LCA, Letra de Crédito para Agricultura. Temos LCI, Letra de Crédito Imobiliário, mas não tinha para a indústria. Agora vai ter o LCD. Qual a vantagem? Que tem redução de imposto de renda de pessoa física e de pessoa jurídica. É mercado, não é dinheiro do governo, é mercado. Só que é 1,5%, 1,5% mais barato os juros. E é direto mais barato para o tomador do empréstimo. Então, o empresário vai poder tomar um dinheiro mais barato através do LCD. E olha, o setor de serviços registrou o crescimento de janeiro a maio. Um aumento de 2% em relação ao mesmo período do ano anterior. Vamos ao Rio de Janeiro. Flávia Grossi tem uns detalhes para a gente. Bom dia, Flávia. Oi, Vanessa. Bom dia para você e para todos que nos acompanham. Olha, o avanço do setor de serviços de janeiro a maio deste ano se deu em 4 das 5 atividades pesquisadas pelo IBGE, com destaque para o setor de informação e comunicação, que cresceu 5,5%. Também houve avanço nos serviços prestados às famílias, como alojamento e alimentação. Na outra ponta, o setor de transportes de passageiros, apoio aos serviços de transportes e correios foram o único destaque negativo. No acumulado do ano, o avanço do setor se deu em 21 das 27 unidades da federação. E o principal impacto positivo foi em São Paulo, seguido por Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Já as influências negativas vieram de Mato Grosso e Rio Grande do Sul. A pesquisa do IBGE também mostrou que em maio, o setor de serviços se manteve estável na comparação com abril, após dois meses de alta. E as influências negativas vieram do Rio Grande do Sul. Influências que são explicadas em parte pelas enchentes, que inundaram aí os estabelecimentos que serviam os serviços na região. Vanessa, volto com você. Ok, Flávia. Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você aí no Rio de Janeiro. E falando em economia, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez um balanço do cenário econômico brasileiro e disse que os dados do comércio, da inflação e da geração de emprego mostram que o país tem condições de viver um longo ciclo de desenvolvimento. Eu estou convencido de que o Brasil pode estar diante de uma grande oportunidade de abrir um ciclo de desenvolvimento sustentável do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social e do ponto de vista fiscal. Se o Brasil fizer isso, nós vamos legar para os nossos filhos, que é o que a gente quer, um país melhor, menos violento, mais justo, com mais distribuição, com mais oportunidade. A gente quer viver num país melhor. Então, essa tem que ser a nossa obsessão. Dar uma arrumada, uma organizada nas coisas para o Brasil crescer. E isso está acontecendo. Peguem os dados dessa semana. Saiu o dado do varejo, surpreendendo. Saiu o dado hoje dos serviços, surpreendeu. Saiu o dado da inflação, surpreendeu. Ou seja, o Brasil continua crescendo com inflação em queda. Nós podemos ter um mandato em que o crescimento surpreende, a inflação surpreende positivamente. A geração de emprego surpreende, nós já geramos em um ano e meio, 2 milhões e meio de pós-de-trabalho. Veja a seguir, prorrogado até 26 de julho, o prazo para prefeituras cadastrarem novas famílias no auxílio reconstrução. A gente volta já já. Estamos de volta e vamos falar sobre as ações federais no Rio Grande do Sul. Vamos retornar ao Palácio do Planalto, falar com a Jéssica Gonçalves, porque foi prorrogado o prazo para prefeituras cadastrarem novas famílias no auxílio reconstrução. É com você, Jéssica. Exatamente, Vanessa. O novo prazo vai até o dia 26 de julho. Ao todo, 444 cidades estão em situação de emergência ou estado de calamidade e podem solicitar o valor de R$ 5.100 para cada família que mora em área atingida pelas enchentes. Até o momento, 152 municípios ainda não cadastraram nenhuma família ou endereço no sistema. As prefeituras devem incluir os dados dos beneficiários na página do auxílio reconstrução. Depois que o sistema fizer a análise, o responsável familiar deve confirmar as informações no mesmo site. Só então a Caixa Econômica Federal realiza o depósito em conta. Após o dia 26, todas as famílias já cadastradas pelas prefeituras vão continuar tendo aí os processos analisados. Agora, fazendo um balanço das medidas de apoio ao Rio Grande do Sul, ao todo, o governo federal já repassou mais de R$ 4 bilhões para o Estado, alcançando cerca de 2 milhões de trabalhadores com ações como o saque calamidade, seguro-desemprego, suspensão do recolhimento do FGTS para as empresas, abono salarial ou o apoio financeiro de dois salários mínimos para trabalhadores formais, menor aprendiz, trabalhadores domésticos, empregada doméstica ou pescadores artesanais. Vanessa? Ok, Jéssica. Muito obrigada pelas informações. Bom trabalho. Você viu ali no Palácio do Planalto, tudo já quase pronto para receber o presidente italiano, Sérgio Mattarella, e vai ter transmissão ao vivo aqui pelo Canal GOV, viu? Uma conta de luz mais justa. Esta foi a ideia defendida pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, no seminário Justiça Tarifária e Liberdade do Consumidor. O ministro defendeu a importância da justiça tarifária e a proteção aos mais pobres. Não podemos obrigar que brasileiras e brasileiros sejam submetidos a tarifas tão altas. Não podemos tirar dessas famílias a oportunidade de usar esses recursos para alimentação, moradia adequada e uma vida melhor, que é o que nós todos queremos, para os seus filhos. Esse é o diagnóstico inicial e, na visão do governo do presidente Lula, é a linha mestra de combate que devemos seguir. E o Fórum Interconselhos, que tem integrantes dos diversos conselhos nacionais e entidades representativas da sociedade civil, se reuniu em Brasília, na pauta temas como o G20 Social e o Plano Clima Participativo. O repórter Pablo Mundim tem as informações. Neste Fórum Interconselhos, aqui em Brasília, sociedade civil organizada, movimentos sociais e classe política debateram temas que podem mudar as políticas públicas do país. Em dois dias de evento, cerca de 250 conselheiros de todo o Brasil reuniram ideias e projetos sobre mudança climática, educação, orçamento. Neste espaço político e coletivo, sociedade civil e governo buscam políticas públicas mais eficientes. Depois de tanto tempo, ver o poder voltando na mão de quem deve é uma coisa que engrandece todos os nossos projetos, todas as nossas lutas. Democracia, quando a gente tem vários conceitos, mas tem um que se repete muito, que fala que é para o povo e pelo povo. Então, eu acho que é isso que significa este fórum, né? Isso concretamente está sendo visto aqui. A democracia é realizada pela participação dos movimentos populares, das organizações, das entidades. Os conselheiros também falaram sobre o novo projeto de mudanças climáticas. No novo plano Clima Participativo, o governo federal vai escolher as propostas mais votadas depois de plenárias que serão realizadas ainda este ano em oito cidades nos diferentes biomas brasileiros. Outro tema é o G20. Sob a presidência temporária do Brasil no grupo que reúne as principais economias do mundo, pela primeira vez a sociedade civil terá participação plena. O G20 social vai debater políticas e ações de enfrentamento à fome e à pobreza, mudanças climáticas e governança global. Aos conselheiros, a primeira-dama, Janja da Silva, apresentou o Comunica.br, plataforma pública criada pelo governo federal, que mostra as entregas dos principais programas públicos. Primeiro, uma ferramenta de informação e depois, que eu acho a coisa mais importante dessa ferramenta, é uma ferramenta de fiscalização. Aqui a gente consegue identificar todos os recursos que o governo federal aplica e disponibiliza para cada município do Brasil. A gente vai encontrar de que forma que o governo federal concretiza as políticas públicas no município. A gente sabe que, às vezes, o governo federal repassa o recurso para alimentação escolar e a gente não vê, efetivamente, esse recurso sendo bem aplicado nas escolas. O governo federal repassa o recurso para a saúde e a gente não vê esse recurso sendo bem aplicado lá na saúde. Então, essa é uma ferramenta muito importante. Além dos repasses financeiros, a ferramenta também demonstra quantitativo de equipe e indicativos de atendimentos. E, olha, Belém do Pará recebeu o maior evento científico da América Latina, a reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. O governo federal esteve presente nas discussões com a participação das ministras da Ciência, Tecnologia e Inovação, da Saúde e do Meio Ambiente. Ciência para um futuro sustentável e inclusivo. Esse foi o centro das discussões da Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. O evento, que reuniu mais de 35 mil pessoas em Belém, no Pará, contou com a participação da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. Ela falou sobre a importância da comunidade científica para enfrentar os desafios das mudanças climáticas. O Pantanal, que agora está, vocês estão vendo o que está acontecendo lá. Fizemos um plano o ano passado, no início do ano passado, com a operosidade do ICMBio, do Ibama, junto com a Secretaria Extraordinária de Combate ao Desmatamento, para fazer o enfrentamento do que a ciência já dizia no início do ano passado que ia acontecer esse ano. E foi uma antecipação dos incêndios em mais de dois meses. Se não tivesse uma ação antecipada, não teria como estar dando resposta agora. A ministra Marina Silva reforçou a meta do governo federal para atingir o desmatamento zero em 2030. Segundo Renato Janine, presidente da SBPC, manter a floresta em pé é essencial para o equilíbrio do planeta e garantir um futuro mais sustentável. A floresta em pé é mais preciosa do que a floresta abatida. A floresta em pé sequestra o gás carbônico que vem da poluição. Então, a floresta amazônica estoca uma quantidade de carbono gigantesca. Se ela for derrubada, isso tudo vai para o ar e precipita o aquecimento climático, prejudica seriamente a respiração. Então, cuidar da natureza, cuidar de nós. Maior evento científico da América Latina, a reunião da SBPC também contou com a presença de outros ministros do governo federal. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação anunciou investimentos de quase 500 milhões de reais para a Amazônia no desenvolvimento de tecnologias e atividades econômicas inovadoras e sustentáveis na região e também para a segurança alimentar e erradicação da fome. Os valores serão destinados também para apoiar infraestrutura de pesquisa científica e tecnológica na região amazônica e para recuperação, atualização e criação de laboratórios. Além disso, o investimento será direcionado para salvaguardar o acervo de programas de coleções científicas e biológicas do INPA, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, e também para a construção do Museu das Amazônias. E assim, estamos reafirmando o compromisso do MCTI em produzir mais conhecimento científico, mais inovação e usar nossas melhores capacidades para o enfrentamento dos desafios contemporâneos e para a construção do futuro melhor para o Brasil e para o mundo. E isso passa necessariamente pela Amazônia. A saúde também foi tema de debate. Atualmente, a área representa um terço das pesquisas científicas em curso no Brasil. Isso significa 10% do produto interno bruto e 9 milhões de empregos diretos. Para desenvolver ainda mais esse setor, na reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, o Ministério da Saúde anunciou o investimento de R$ 443 milhões em 2024 para o financiamento de pesquisas científicas. Segundo a ministra da Saúde, Nízia Trindade, é preciso fortalecer a base para a produção nacional de medicamentos, equipamentos e insumos. Lição que a pandemia da Covid-19 nos deixou. Como essa dependência até em itens muito simples do ponto de vista de tecnologia, como respiradores, como máscaras, e que nos coloca o grande desafio de avançar em uma maior autonomia desses itens, a partir de uma política industrial que tem a saúde como uma das suas missões, tal como foi colocado na nova política industrial, de forma mais clara. E um investimento de mais de R$ 1,5 milhão vai fortalecer o combate ao racismo e o acolhimento das vítimas. O anúncio do Ministério da Igualdade Racial faz parte das comemorações do Julho das Mulheres Negras. Serão selecionadas 20 organizações da sociedade civil que atuem no combate ao racismo, no acolhimento de vítimas de crimes raciais e na promoção de justiça social. Saúde, educação, cultura, lazer, empreendimento, obviamente, empregabilidade. Então, tudo que tem de respeito a isso, a gente espera que as pessoas contempladas, sigam fazendo os trabalhos que provavelmente já fazem há muito tempo. Eu venho em sociedade civil também, a gente diz, então, sempre prezou por fortalecerem espaços, não só como a Carla Gostilene, mas como jovens aprendizes também, e outros espaços que a gente possa cada vez mais combater e letrar a sociedade contra o racismo. O anúncio foi feito aqui nesta organização que atende famílias de uma região periférica de Brasília. A ideia é ajudar espaços como este, um quilombo urbano idealizado por mulheres negras, que oferece atividades culturais e cursos profissionalizantes. A gente nasce pela necessidade da existência desses espaços nas nossas comunidades, né? E a gente precisa muito de apoio, né? A gente precisa que acreditem no nosso trabalho, não só que digam que trabalho bacana que vocês estão fazendo, mas que cheguem junto mesmo, né? E tragam ferramentas para que a gente possa alcançar muito mais pessoas, desenvolver um trabalho que impacte muito mais pessoas. É isso, e o Brasil em Dia fica por aqui. Mais um canal GOV, segue com a programação, mostrando todas as ações do governo federal, com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Daqui a pouquinho, você acompanha a cerimônia oficial da chegada do presidente da Itália, que está em visita ao Brasil. Uma ótima segunda-feira, boa semana para a gente. Tchau. 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 Tchau.